Piranha Record Store, que tem já 20 anos, aliás, mais de 20 anos, uma vez que celebrou no passado mês de dezembro 20 anos. Mas a festa continua e nós vamos saber mais com o proprietário Miguel Teixeira, que aqui está. Miguel, bem-vindo. Muitíssimo obrigado por estarmos connosco. Decorria o ano de 95, não é verdade? Quando um jovem empreendedor, pelos vistos, decide abrir uma loja na altura de discos, não é? Sim. Eu estava ligado, de alguma forma, à música, porque... Enquanto a música também? Não. Eu fazia rádio, nas rádios piratas, na altura. Tinha uma fanzine, que é uma revista sobre música. De alguma forma, sempre estive ligada. E, portanto, o bichinho estava metido. Tinha um catálogo de distribuição de música nessa mesma fanzine e depois comecei a ter alguns pedidos. E a ideia começou aí. Então, porquê não desenvolver isto num formato mais profissional? Sim. E pronto, e surgiu essa hipótese. Procuramos um sítio. A zona da Boa Vista, para nós, foi o ideal. E abrimos em 95, a Piranha. No dia 5 de dezembro, não é? Ou dia 1 de dezembro? No dia 1 de dezembro. Oficialmente foi... Continuamos até agora. Mas é muito curioso a forma como se resiste, em termos físicos, com a venda de discos, CDs, não é? Sim. Não deve ser nada fácil. Não. Toda a gente nos acha loucos. Mas 20 anos demonstram o contrário. Claro que nós exploramos um nicho de mercado. Não é para toda a gente isto. Muito mais underground, muito mais... Embora nós tenhamos um pouco de tudo, porque não somos elitistas a esse ponto. Mas temos a consciência que é para um nicho de mercado, que exploramos aquelas pessoas, aqueles colecionadores que exploram as edições limitadas, mais raras, o vinil, nomeadamente. E não achas piada que a moda do vinil esteja quase que a outra vez a despertar o interesse das pessoas? É cíclico. Não é? Para nós, passa um pouco ao lado, porque para nós todos os anos é uma moda. Portanto, há 20 anos que nos andam a dizer, o vinil está na moda. Portanto, para nós, mas sim... Mas é verdade que há um despertar de interesse para o vinil. E tu fizeste o favor de nos trazer alguns vinis, bem representativos de diversas áreas da música, mas muito curiosos. Nós temos aqui, eu até nem posso pôr isto aqui em cima, ou não se importas? Obrigado. Para mostrar. Pode guardar. Só para perceberem que esta, por exemplo, é a primeira edição do disco do José Cid, aquilo que se diz que é rock progressivo, na altura, não é? Do José Cid. É considerado um dos grandes discos do rock progressivo a nível mundial. A nível mundial, e acho que fora deram-lhe muito valor, mais do que aqui, não é? É que também acontece, mas se está aqui... Eu trouxe uma pequena seleção representativa só de vários formatos e de vários estilos. Por exemplo, temos aqui um disco dos Beatles numa edição brasileira, que é muito raro. Só saiu no Brasil. E naturalmente que os colecionadores te procuram muito também. Sim, também. Tu procuras colecionador ou não? Sim, claro. Parte deste espólio é pessoal. É pessoal. Aqui a participação dos chutes e pontapés no Rock Rendezvous. Temos depois quase... A verdade é que aqui a maior parte dos grupos, ou boa parte dos grupos, infelizmente desapareceu. Mas uns mantém-se, nomeadamente dos chutes. Nomeadamente U2. U2, sim. Que estiveram em Portugal... Temos mais recente aqui os Montespel, que são a banda portuguesa, talvez a banda portuguesa mais conhecida também a nível mundial neste momento. E neste género também, não é? Ainda temos os Bow House, do nosso Peter Mowes. Aqui o Andorio Variações. E atenção, aqui é Manuela Moura Guedes. Não sei se perceberam, mas é Manuela Moura Guedes. Mas, com o seu grande sucesso, foram cardos, foram prosas. E depois tem o lado B, que nesta altura era assim. O lado A e o lado B. O lado B, flor sonhada. Portanto, o lado A era o single do trabalho. E aqui, quarteto 1111, com o autógrafo. É? Ou... Por acaso... Nem sabes bem. Penso que não. Tens aqui um mais valioso ainda. Olha, e para além dos discos, dos CDs, aliás, temos aqui também outros trabalhos relacionados com a música. Vocês têm também as revistas, os livros, continuam com tudo isso? É? Sim, claro. A Piranha não ficou fechada só ao vinil e, portanto, hoje em dia, quem ainda compra música, aposta e investe nestas edições limitadas, como eu falei. Portanto, estas boxes que estão aqui, são cada vez mais procuradas e as editoras agora, para combater um pouco a pirataria, começaram a criar o hábito de realmente fazerem edições limitadas, que são realmente limitadas. Há um de X número, normalmente até são numeradas, e quem gosta ainda de música sabe que se não compra nessa altura, nunca mais os arranja. Portanto, investe aí. Eu diria que os clientes da Piranha, esta loja de música no centro comercial Barca Itália, loja 73 no primeiro piso, eu diria que os clientes da loja não são consumidores de música por uma questão de gostar de uma ou de outra música e querem ouvir no carro, são, de facto, pessoas dedicadas à música, apaixonadas pela música e colecionadores de alguma forma, não é? Sim, eu acho que temos privilégio dos nossos clientes saberem o que querem e serem realmente melómanos. Nesse aspecto somos privilegiados, sem dúvida, e é uma das razões por que também ainda insistimos. Claro. Olha, e são 20 anos comemorados de que forma? Porque há aí comemorações, só muito rapidamente. Já houve, fizemos um filme, é um filme que está disponível no canal YouTube da Piranha, é um teaser sobre um apanhado dos 20 anos, fizemos agora uma pequena exposição dedicada também a capas de vinil, temos previsto o lançamento... E a exposição está onde? Não, já não está. Sim, era na própria... Estava na loja. Era na loja, mas já não está. Temos agora previsto o lançamento de um disco de uma banda daqui do Porto, que é o Heavenwood, que também conhecido a nível europeu. Lançamento e sessão de autógrafos? E sessão de autógrafos. Não sabemos a data porque está dependente da edição do disco que tem sido aliada. Quando sair o disco, com certeza que eles podem fazer o lançamento, enquanto sair o disco que não dá jeito nenhum, não é? Ora, mas podem saber sempre e ficar com a atualização desses dados, por exemplo, no Facebook oficial, Piranha Music Store, é fácil, ou então se quiserem www.piranhacd.com. Não é, Miguel? Muitíssimo obrigado pela tua presença e parabéns e continuação de sucesso. E que continuem a existir verdadeiros colecionadores. Eu tenho alguns amigos que são colecionadores e clientes Piranha, com certeza, no Centro Comercial Parque de Itália.